O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta terça-feira, dia 17 de janeiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O posto de atendimento do PROCON, da Assembleia Legislativa, retomou suas atividades há uma semana e já dobrou o número de atendimentos realizados desde a sua inauguração. A principal reclamação neste mês de janeiro é relacionada à compra de material escolar. Da triagem às audiências, o atendimento no PROCON-ALEP voltou a funcionar plenamente desde a última semana. De acordo com o coordenador do órgão, nos primeiros dias após o recesso, foram realizados 119 atendimentos com retorno, entre triagens, audiências de conciliação e fiscalizações. Segundo ele, a maioria das denúncias nesse período se refere à lista de material escolar. Sabemos muitas reclamações com relação à lista de material escolar, que tem cobranças indevidas, que a gente passa para a equipe de fiscalização, bem como a questão da transferência dos alunos, que quando há alguma pendência financeira, as escolas não querem passar a documentação necessária para poder fazer a transferência. Desde a inauguração do PROCON-ALEP, em outubro do ano passado, a procura pelos serviços no local só aumentam. O órgão está localizado na rua Oswaldo Cruz, próximo à Assembleia Legislativa, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Qualquer problema relacionado a relações de consumo pode ser resolvido por meio do PROCON. O procedimento é procurar a gente pessoalmente na rua Oswaldo Cruz, certo? Fica aqui ao lado do colégio Cidadão e Cidadã. Se não puder vir pessoalmente, pode ser por procuração. Inclusive, a gente tem um modelo de procuração aqui, as partes podem vir, assinar, e um servidor reconhece a firma. E dá-se a entrada na reclamação, se tratar de relação de consumo, e a gente vai marcar ou uma audiência ou uma CIP. Uma CIP que é uma notificação para o fornecedor. Em muitos casos, a gente consegue resolver através dessa notificação. Quando a gente não consegue resolver, a gente agenda uma audiência com um dos nossos conciliadores, e a gente consegue resolver, tipo, 75% dos casos. Os casos que a gente não consegue solucionar, a gente encaminha para o judiciário, seja para o Juizado Especial, seja para a Justiça Comum. Acompanhe a avaliação das atividades dos deputados estaduais durante o ano de 2016 na Assembleia Legislativa. Os projetos que a gente colocou aqui na Assembleia, tem alguns ainda em andamento, principalmente um que eu considero muito importante, que é um projeto de lei que faz com que o governo coloque palestrante dentro das escolas para que esses palestrantes possam estar orientando os pais a educarem os seus filhos. Enfim, a gente está lutando por isso, pela restauração da família, brigando sempre. Todos os nossos projetos, requerimentos, geralmente, fora os de poços, né? Porque, além desses projetos de lutar pela família, o que a gente trouxe mais aqui este ano foram requerimentos pedindo poços tubulares, né? Já que a gente está atravessando aí um período muito difícil no nosso Estado. Então, a gente está correndo atrás para que isso possa ser realizado. Quero aqui parabenizar o nosso presidente, deputado Temístocles, que conseguiu, mais uma vez, com a sua experiência, tocar esta casa, levar esta casa com harmonia, com muita democracia. Todos os projetos que vieram do Poder Executivo, nós aprovamos sem criar nenhum obstáculo para o desenvolvimento do nosso Estado. Aquilo que nós achamos que poderia melhorar, nós melhoramos. E nós também apresentamos alguns projetos importantes. Eu mesmo apresentei um que eu acho que foi excepcional, a regulamentação da vaquejada, dando a tranquilidade para aqueles que fazem esse esporte, que possam ter um esporte tranquilo, sem maltratar o animal, sem maltratar o boi, demonstrando que quando há também uma determinação de buscar esse entendimento, as coisas acontecem. Então, e outros projetos importantes que nós aprovamos aqui nessa casa. Estou colocando apenas esse, que eu acho que foi um dos projetos mais importantes dos últimos anos aqui nessa casa. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM, e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você! A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você! A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!